O Ministério da Saúde vai aumentar os valores repassados para o custeio de leitos de unidade de terapia intensiva. A medida vai fortalecer essas instalações hospitalares em toda a rede do Sistema Único de Saúde. O reajuste de novas diárias de UTIs convencionais que atendem todas as especialidades será implementado já a partir de 1º de março deste ano. O reajuste nas diárias sofrerá um novo acréscimo seis meses após a iniciativa entrar em vigor. E o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, também assinou duas portarias que ampliam os leitos de UTI no país por mais 30 dias. São mais de 14 mil leitos de UTI adulto e pediátrico destinados ao tratamento da Covid-19.